LK Engenharia e Arquitetura Aqui todo metro quadrado é exclusivo, pois cada cliente é único. É pensando em suas necessidades, aliando conforto, praticidade e custo-benefício que nossa equipe traz a você a excelência dos projetos arquitetônicos, projetos de interiores, luminotécnicos. Também oferecemos projetos de revitalização de fachadas, elétrico, hidráulico, sanitário e compatibilização de todos os projetos, o que evita muito desperdício e retrabalho na obra. LK Engenharia e Arquitetura Construindo qualidade de vida